A resenha agora é pilhar a Bruna, porque pelo que tudo indica é isso, pra bater de frente com o Kay Alves, cara. E com o que tudo indica isso vai acontecer. Tá o MC Guimê, tá o Fredinho e tá agora a Larissa falando que você tem que peitar a Bruna, a Bruna, você tem que peitar a Kay Alves, a Kay Alves ela é uma pessoa falsa, nunca bateu o espírito de ver você conversando com ela, sempre pareceu algo forçado, agora chegou a hora de você se impor no jogo e tal. Complicado, né cara? O que eu tô começando a falar aqui no canal, e tô, digamos, suspeitando, é que a Kay Alves, por conta da galera, tá meio que mudando o cenário dela no game. Mostrei aqui pra vocês que em dois dias ela já ganhou 10 mil seguidores no Instagram, tomando por base que ela vinha perdendo 100 mil por dia. Complicado, né? Vamos vendo, cara. Vamos vendo se esse cenário realmente mudou ou a galera ainda tem ranço. Comenta aí, se liga nessa resenha da Larissa com a Bruna. Beleza. Eu sempre te falei que eu tinha essa visão dela com você, sempre te falei que ela tava esperando o momento, é porque ela tinha outros alvos na frente. Ela tinha outros alvos na frente. Ela teve a Paulinha, ela teve Guimê, mas tu sempre teve, tipo assim, era aquela coisa que eu não sentia tanta verdade, sabe? Tudo bem. Cara, desculpa falar, mas o Fredinho e Larissa, pra mim, tem quase o mesmo rumo da resenha, cara. Eles meio que brigam e colocam as pessoas pra brigar pra achar motivo nas outras pessoas pra colocar alguém no paredão. Porque, tenham certeza, a treta de Fredinho com Domitila vai cessar. E aí ele vai pro lado de quem? De Key Alves. Por quê? Por causa que é treta com ele? Não. Nem um pouco, porque ele era abraçado com o Gustavo, falava que o Gustavo ia voltar e tal. Mas depois que o Gustavo sai, e ele percebe que a casa tá se virando contra uma pessoa, ele vai se colocar, nadar contra a maré? Não. Porém, não sei vocês, mas isso não é um jogo muito legal. Eu não gosto de jogo assim. Vamos lá analisar as redes sociais de Key Alves, cara. Caraca, eu falei que ela tinha ganhado 10 mil, ela já perdeu 8 mil agora, velho. Agora. Ela tinha ganhado 2 mil, perdeu 8 mil. Ou é o Instagram que deu uma atualizada, velho. Caraca, velho. Desde meia-noite até o momento, Key Alves, em meia hora, perdeu 8 mil seguidores. O que ela tinha ganhado ontem, pô. Não é possível. Deixa eu atualizar aqui de novo. Dá um update. Putz, tem que esperar 9 minutos agora. Caraca, velho. Caraca, velho. O pessoal tá no ódio com o quê, hein? Aqui não tá mudando nada, não. Key Alves vai se quebrar a cara mesmo, se colar em um paredão. É nóis.